E de fazer aqui um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas, faço mais três. Na quarta corrente eu faço um ponto alto. Dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, oito pontos altos. Viro meu trabalho. Um, dois, três, um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, um ponto alto, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Agora eu pego a boneca e vou medir aqui. Eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete carreiras de oito pontos altos. Agora eu vou iniciar a oitava carreira, fazendo três correntes e trabalhando um ponto alto, sub ponto alto, eu vou ficar com oito pontos altos. Viro meu trabalho, vou fazer mais três correntes e irei fazer, como eu fiz na carreira anterior, oito pontos altos. carreira de pontos altos. Fiz aqui minha última carreira, vou juntar aqui, com pontos baixos. Aqui tá feita a pala, aqui da blusinha tromalha que caia. Agora eu venho... com a guaninha... com a guaninha... com a guaninha... Com o auxílio da tesoura eu vou cortando aqui. Ficou aqui, sim. Vou tomar ela que caia em crochê da Barbie. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo do vídeo aula de hoje. Inscreva-se aqui no canal e até a próxima aula.